Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos ao Ponto de Espiritualidade. Hoje é uma noite muito festiva, com certeza, muito especial. Estamos recebendo aqui o professor Wagner Borges. Ele dispensa apresentações, nem preciso fazer muitas apresentações a respeito dele. É talvez o principal nome, a principal referência em projeção astral no mundo, no Brasil, certamente, alguém que tem uma vivência muito grande. E vai ter condições de trazer para vocês, tanto que estão tentando entender um pouquinho do assunto, quanto para aquelas pessoas que já têm alguma experiência, valiosos ensinamentos e dicas. E nós agradecemos primeiro, professor, pela sua presença, pela sua humildade de estar aqui, com toda a sua agenda cheia, com todos os seus compromissos. Você se dispôs a vir bater um papo conosco e vale cumprimento com um boa noite muito afetuoso. Olá, Adriano. Boa noite para todo mundo que está assistindo, principalmente o pessoal de Salvador. Soube que choveu bastante aí hoje. Saudade de Salvador, Adriano, das praias, dos amigos que a gente tem. Vamos bater um papo sobre saídas do corpo, temas espirituais. O que vocês perguntarem, eu estou aqui à disposição. Muito bom. Eu vou puxar logo então o tema polêmico, que nós estamos até conversando aqui. Polêmico para alguns olhos, para algumas pessoas que não compreendem muito ainda a dimensão de um ser do tamanho desse que eu vou citar aqui. e do trabalho que ele tem e eles têm até hoje para nos ajudar a trazer consciência, a trazer fraternidade e amorosidade. Eu acompanho há bastante tempo o site do Instituto e eu me recordo de umas experiências que o senhor colocou lá, de seus contatos com Sri Ramakrishna, que é alguém muito especial para mim. Eu já tive também experiências diretas com ele e eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso. Como é que se dá esse processo? Como foram as experiências? Qual a sua visão sobre Ramakrishna? Vamos lá. O Paramahansa Ramakrishna viveu no século XIX, é considerado um dos maiores mestres que pisou no solo da Índia, até hoje. Tem instituições que foram fundadas em nome dele. E a característica espiritual do Ramakrishna era a simplicidade, Adriano, e o universalismo. O Ramakrishna respeitava Jesus, Krishna, Rama, Maomé. Ele tinha uma mente, o sonho dele, a admiração dele pela mãe divina, considerada a mãe Kali, a negra. Porque a Kali, a mãe divina, se a sociedade era patriarcal, Adriano, falava Pai Celestial. Mas se a sociedade era matriarcal, falava a mãe divina. Então ele cultuava a mãe divina, Kali, a negra. Porque se a gente imaginar o espaço sideral e a gente tirasse as estrelas, Adriano, você teria o tecido sideral, o negrume sideral. Então se diz que a Kali é a mãe do universo, também chamada Jagadamba, né? Que é o seguinte, o útero dela é a escuridão primordial. Então faça-se a luz ou o on. E aí salpica com zilhões de estrelas e vida. E as estrelas palmilham a pele negra da mãe, que é o tecido sideral. Então o Ramakrishna, ele tinha muitos samadhis, muitas expansões da consciência. Então ele tinha essa visão mais cósmica que transcendia a religiosidade da Índia do século XIX. E é claro que ele via em cada ser uma emanação dessa mãe divina. Então ele chorava quando ele falava na mãe divina. O Ramakrishna, às vezes, Adriano, ele entrava no samadhi e a dificuldade para ele voltar ao normal depois. E ele dizia assim, eu só consigo chegar até o chakra da garganta. Não consigo descer mais. E eu preciso chegar aqui para contar para vocês as coisas que eu estou vendo. E aí entrava em outro samadhi. Então o Ramakrishna desencarnou com 50 anos de idade. Esses mestres, quando reencarnam na Terra, Adriano, eles estão sujeitos à gravidade, à rotação da Terra, frio, fome e sede. Às vezes alguém fala assim, puxa um grande mestre como o Ramakrishna, o Ramana Maharishi. Esses caras tiveram câncer e desencarnaram em função disso. Por que um grande mestre passa uma doença? Alguns discípulos chegam e falam, ele absorve a impureza do discípulo e purga. Mas as pessoas esquecem que quando um grande mestre está encarnado, ele também está sujeito. E ele tem que ir embora de alguma coisa. E eu me lembro que chegavam para o Ramakrishna, que curou tanta gente, e falava assim, por que o senhor não cura esse câncer? Se eu não me engano, na garganta. Então ele falava assim, eu sou um pássaro preso na gaiola. A gaiola está se abrindo para eu voltar para casa. Você quer que eu conserte a gaiola para ficar preso de novo? Então a visão deles é totalmente diferente. Eles podem passar doenças, podem passar traições. O que caracteriza um grande mestre? Ele não é super homem vulnerável. É a capacidade de consciência para lidar com a dificuldade e transcendê-la com grande amor. Esses caras podem padecer uma doença, mas eles não padecem de mau humor. Eles não padecem de mediocridade. Então é isso que caracteriza um grande mestre. E o encontro com o Ramakrishna, que eu tive muito cedo, bem jovem, durante saídas do corpo, você sabe, com o passar do tempo, Adriano, as pessoas pegam os ensinamentos de um grande mestre e às vezes se transformam numa religião ou numa filosofia. E às vezes ficam presos só nessa abordagem. Sendo que aquele mestre não prendia ninguém, o Ramakrishna libertava e dava visão de conjunto. Então surgiram grupos que se basearam nos ensinamentos do Ramakrishna, grupos que se basearam no Ramana Maharis, grupos que se basearam no Paramahansa Yogananda. Até aí tudo bem, mas acontece que esses grupos, às vezes, não todos, é claro, criam uma bolha achando que aquele mestre pertence àquele grupo. E isso não funciona dessa forma. Um grande mestre vai falar de expansão da consciência. Ele não vai estar preso na estrutura de um grupo. E aí alguém fala assim, Adriano, eu vi no meu quarto essa noite o Paramahansa Ramakrishna e ele vibrou uma luz e eu me senti muito bem. Aí esta pessoa que mora, por exemplo, aí em Salvador, num bairro de Salvador, fala isso para alguém. Aí alguém fala assim, mas como você viu o Ramakrishna? Você não é discípulo dele. Você não participa do grupo dele. Como você pode ver o mestre e o mestre não vai aparecer assim do nada? Aí está o equívoco. Achar que um mestre não vai dar atenção para alguém do outro lado do planeta em necessidade, só porque não conhece o nome dele. De repente o Ramakrishna pode estar hoje no sertão de Pernambuco passando uma luz para curar alguém que é discípulo do Padim Ciso. Não está ligando para isso. E grandes mestres aparecem aonde eles querem e não aonde os discípulos imaginam. Então o que acontece? Imagina você, Adriano, você tenha conhecido o Ramakrishna vidas atrás. Até trabalhou com ele, suponhamos. Hoje você está reencarnado em Salvador. Você não está na Índia. Você está com o nome de Adriano. Você não está com o Suami Ananda. Adriano. Então você já tem ligação com aquele mestre de vidas atrás. Você tem uma saída do corpo aí em Salvador e o Ramakrishna aparece para você. Aí depois você conta para as pessoas em Salvador que você viu o Ramakrishna numa saída do corpo. Chega alguém e fala assim, como você viu? Você não é discípulo dele. Você não participa da ordem dele. Você não tem turbante. Você não é hindu. Ele é totalmente limitado. Sendo que você já conhecia o Ramakrishna antes da instituição no nome do Ramakrishna ser fundada. Então os contatos espirituais eles não dependem de grupo nem de discípulo. E outra coisa, Adriano. Grandes mestres não estão à toa no paraíso num plano superior olhando a humanidade gemer de dor. Esses grandes mestres descem invisivelmente em ambientes densos. Arrebatam assim inúmeros espíritos para a luz. Podem estar atuando no duplo do mundo agora durante essa pandemia. Em qualquer lugar do mundo. Eles não estão presos à cultura. Não estão presos a nada. Por isso que as saídas do corpo, desde cedo, me mostraram uma outra visão. Uma visão mais livre. Não presa a esta ou aquela área. E o Paramahansa Ramakrishna é uma benção esse planeta ter recebido. Esse cara, o Ramana Maharishi, o Yogananda, a Mataji, a irmã do Babaji, a Maria. Você é tanta gente boa. Quando às vezes alguém chega para mim e fala assim esse planeta é terrível. Eu falo sim, ele também é maravilhoso. No mesmo planeta que é tão terrível vieram Jesus, Krishna, Buda, Rama, Mataji, Maria. E eles vieram para contrabalançar o ego terrível da gente. Isso sim que é terrível. E graças a Deus que de vez em quando desce um deles para dar uma forcinha. Senão a gente estava frito, Adriano. Exatamente. Perfeita a colocação. Esses mestres são... Eu sou apaixonado por eles. Todos eles que você falou. Eu sou muito ligado a essa Índia. Como eu também tenho uma ligação muito forte aqui com os mestres mais voltados, vamos dizer assim, para o Ocidente, para uma cultura ocidental. E Francisco tem um local muito especial também no meu coração. Mas já chegaram perguntas aqui, viu? Tá, vamos lá. Vamos começar a passar as perguntas para o professor Wagner. Pessoal que não foi inscrito no canal, se inscreve aqui, dá uma curtida, compartilha. Ajuda esse projeto a crescer. Nós temos uma astra para construir aqui na Chapada Diamantina, com uma escola rural dentro. Um projeto muito legal. Vocês depois vão poder acompanhar melhor. Não vou tomar o tempo de vocês agora com o professor para explicar sobre isso, mas nos ajudem fazendo com que a mensagem chegue mais adiante. Temos uma pergunta aqui de Adriana Ferraz. Vou projetar aqui. Wagner, em seu último vídeo no YouTube, citou a visão na tela mental de doentes antes de amparo no astral. Visões do tipo, mas ao acordar, podem também significar amparo? Sim, é o seguinte, Adriano, para botar no contexto do pessoal que está assistindo hoje, no meu programa de rádio, Viagem Espiritual, no último domingo, eu falei que muitas vezes a pessoa está deitada ali, e de repente a tela mental do chakra frontal abre, assim, espontaneamente, e ela vê uma imagem à distância, ou rostos. E aí, isso pode ser uma coisa da própria clarividência aleatória, né? Mas, às vezes, os mentores espirituais que trabalham com ela, eles vão levá-la para aplicar energia em alguém que não está legal. Então, antes dela sair do corpo, ela está ainda no limiar, eles projetam energia e ligam ela já pelo frontal àquela pessoa. Então, a pessoa, antes da saída, ela pode ver alguém à distância, que ela verá minutos depois quando sair do corpo, como se o link já estivesse aberto antes. Então, por exemplo, eu estou deitado aqui, e aí eu começo a ver você, Adriano, ou ver algo em Salvador. Eu não estou fora do corpo, eu estou apenas como se fosse uma visão à distância. Eu apago. Quando eu acordo fora do corpo, eu estou em Salvador, perto de você. Você já viu um link. Então, isso acontece perto da hora de deitar. Porque a gente tem quatro padrões de ondas cerebrais. A vigília, ondas beta, relaxamento, que é alfa, sono leve, que é teto, e o sono pesado, que é delta. Então, quando a gente está cochilando, a gente não está nem na vigília, nem no sono. Está num limiar, um estado alterado de consciência. Então, é muito comum clarividência na hora da queda do sono entre a vigília e o sono. Agora, o que ela está perguntando é o oposto. Na volta do sono para a vigília, a gente às vezes cochila um pouquinho, né, Adriano? Você cochila um pouco e logo depois você acorda. Nesse estado de cochilo, pode haver clarividência também. Porque também é o mesmo estado limiar. A gente, quando vai cair no sono, a gente não despenca direto. A gente sai da vigília para o sono e passa um tempinho cochilando de algum tempo. Então, esse tempinho do cochilo é um estado alterado. Na volta do sono, muitas vezes a gente vai acordando devagar e vai saindo do sono para a vigília e tem um cochilo na volta do sono também. Então, tem um cochilo de ida e um cochilo de volta. Ambos são estados alterados da consciência e em ambos os estados a clarividência acontece. A pergunta dela é se pode acontecer na volta do sono. Pode e tem que separar bem porque às vezes na volta do sono, Adriano, a pessoa mistura as imagens do que ela viu fora do corpo com essas visões clarividentes na hora da volta. É muito comum para curadores e médiums ter flashes de clarividência na queda do sono ou na volta do sono. Porque em ambos os estados ela está entre a vigília e o sono ou entre o sono e a vigília. Perfeito. Quem falou sobre isso outro dia foi o doutor Sérgio Felipe de Oliveira. Ele disse que nós temos vários momentos durante o dia que ocorre aí... Exatamente. O Sérgio Felipe, que é craque em glândula pineal, durante o dia, Adriano, a gente às vezes, por exemplo, a nossa lucidez, ela tem algumas oscilações. Então, você está atento na hora de trabalho. Você está bem atento às ondas cerebrais da vigília. Mas às vezes, por exemplo, vou tirar o óculos para você ver. Você para, olha para cima, o olhar fica vazio. Isso é chamado devaneio, né? Você está pensando em alguma coisa. Aí alguém chega e fala, e aí? Por um instante, você estava fora da vigília. É isso que o Sérgio Felipe fala, de que nós temos pequenos estados alterados durante a vigília, tipo devaneio, sabe? A pessoa fala, está sonhando acordado. Quer dizer, ela não está na vigília totalmente. As ondas cerebrais dela estão ligeiramente abaixo. E aí vem determinados insights, percepções fantásticas. Preste atenção nesses momentos. Exatamente. Como vivenciam. Vou passar uma outra pergunta aqui para o professor Wagner Borges de Letícia Rodrigues. Boa noite, professor. O que seria padecer de mediocridade na vida física? Como evitar? Essa pergunta aí é difícil, pelo seguinte, Letícia, leva várias vidas para a gente diluir a mediocridade dentro da gente. A gente está nessa vida, nós temos um conjunto de qualidades e de mediocridades dentro da gente, né, Adriano? Eu costumo dizer assim para os meus alunos. Por exemplo, hoje é quinta-feira. Pega quinta-feira da semana passada, uma semana, Adriano. Quantos pensamentos estranhos nós tivemos em uma semana? E quantas emoções esquisitas? Numa semana. Multiplica isso por 80 anos, vai dar uma média horrorosa, porque o ser humano é uma mistureba de coisas estranhas e coisas maravilhosas. À medida que a gente vai evoluindo, vai melhorando a coisa boa e diminuindo a mediocridade. Isso é um processo de crescimento. Não há nenhum ser humano que esteja fora disso. A gente tem coisa incrível dentro e tem coisas também muito complicadas. Estamos aqui na Terra para aprender isso. E estudos espirituais, independentemente da doutrina, eles projetam clarões de lucidez para a gente diluir essa mediocridade. Agora, Adriano, não é fácil. Todo mundo está numa batalha enorme por dentro para tentar melhorar. Nenhum de nós é mestre sequer de si mesmo e de vez em quando aparece uma emoção estranha, um pensamento ruim e aquilo é nosso. E antigamente era muito comum colocar a culpa em espíritos obsessores ou no capeta, porque aí você transfere o pensamento ruim para ele e você fica inocente. Não. Só fizeram transferir, né? Do capeta para o obsessor. 90% das coisas estranhas são nossas. Os obsessores vêm com os 10% dele e exploram esses 90% nossos. Mas é muito fácil você botar a culpa no diabo, a culpa em qualquer coisa ou em espíritos para a mediocridade interna. E outra, nós não podemos negar o lado sombra da gente. A gente tem que projetar um clarão, integrar e transformar isso para algo melhor usando essa força. Mas se a gente não souber lidar com isso, essa sombra engolfa a gente e a gente fica estranho. É isso que é mediocridade. Mas a gente está melhorando. Por exemplo, se a gente olhar o passado, Adriano, estudos espirituais eram esotéricos, eram dentro dos templos, em ambientes isolados, as populações não tinham informação em aberto. Era de mestre para discípulo. Hoje, a informação está muito aberta. Nós nunca tivemos uma época na humanidade onde a informação espiritual estivesse tão aberta, com muitos livros, internet, com as pessoas batendo de frente sem precisar de iniciação. E eu costumo dizer, esta vida é especial, porque nós nunca tivemos tanta abertura para estudos espirituais. e se mesmo assim a gente não melhorar, é porque a gente é ruim para caramba, viu? Porque a gente é medíocre, porque a chance de crescer hoje e de estudar e ampliar é muito grande. Vamos aproveitar essa encarnação. De fato, é um presente estar aqui nesse momento de tantas oportunidades, de tanta riqueza. Sem dúvida. Adriano, Adriano, você me permite falar uma coisa rapidinho? Claro. Uns dias atrás, eu estava fazendo um trabalhinho de energização, daqui eu erradiei energia, e aí apareceu um mestre japonês, porque eu acabei de fazer um livro sobre o Japão, ele apareceu para mim vestido como um sensei de artes marciais, carecão, e aí ele conversou mentalmente algumas coisas comigo, nunca tinha visto ele. Aí ele falou assim para mim, não reclama de nada de estar preso em casa, de estar aqui numa época dessa com doença, não reclama de nada. E abriu assim uma imagem de uma criança indígena com fome em algum lugar do mundo. E aí ele falou assim, quem tem que reclamar é a criança que não pôde almoçar hoje. Não reclama de nada, porque você tem conhecimento espiritual, fica firme e irradia energia para ajudar os outros. Quem tem que reclamar é quem não teve o prato de comida para comer hoje. Fora isso, não reclama de nada, trabalhe em si mesmo, porque isso é uma prova, saia melhor da prova, não reclame, vibra a luz. Isso eu escutei alguns dias atrás. Perfeito. Sabe as palavras. A nossa amiga Darcy, ela está fazendo aqui duas perguntas que são linkadas. Ela está perguntando se nas suas experiências fora do corpo, como você vê esse momento que estão passando. É a pergunta 1. Aí eu fazendo o link com a segunda, o planeta está passando do processo de regeneração ou pelo processo de regeneração. A Darcy é minha amiga de muitos anos aí de Salvador. Não vejo a Darcy há muitos anos, então um grande abraço para você, viu Darcy, que é o que eu não vejo há muitos anos. A Darcy e a mãe dela também, conheci a família da Darcy, a gente conviveu durante anos, quando eu ia em Salvador, na casa da Viola, fiz os cursos. Eu lembro dela e mando um abraço. E o Darcy, é o seguinte, eu encaro o lance da pandemia, Adriano, como algo da própria natureza. A gente teve há 100 anos a gripe espanhola, levou milhões de pessoas, tivemos a peste negra na Europa, na Idade Média. Então, de vez em quando, acontece uma crise dessa, uma pandemia, como acontecerão outras mais à frente. É do jogo, isto é planetário. Se a gente está reencarnado, a gente está sujeito a tudo isso e outras coisas mais. Então, o que acontece? Eu não gosto de misturar a questão espiritual com essa questão da doença, porque a doença é algo do plano material. Acontece, uma pandemia, como já aconteceu antes. Então, o problema é que, na internet, muita gente misturou a doença com o lance espiritual e começou a dizer assim, isso é uma purificação da Terra. Adriano, olha bem a sacanagem disso. Você tem sua família. Um parente seu, que é uma pessoa ótima, desencarnou pela Covid. Aí você entra na internet e encontra alguém dizendo assim, estamos numa purificação e todos que não tiverem níveis serão expelidos da Terra. Você acabou de perder um paciente e na visão da pessoa o seu paciente é um espírito inferior que foi expelido. Isso não tem a menor lógica. E outra, está cheio de gente muito boa indo embora e um monte de canalha ficando encarnado. Isso não bate. A luz do sol ilumina todos. A doença pode pegar qualquer um. Agora, a maneira como cada um lida com isto é que mostra o nível de consciência de cada um. E eu tenho visto estudantes espirituais o Adriano de várias áreas sucumbindo diante dessa questão. Nós podemos passar por isso. Tem um amigo que já desencarnou, parentes que já tiveram. Eu posso passar. Você pode passar. Isto é do jogo. Nós estamos encarnados. Então, não acho que a doença seja, por exemplo, a punição divina ou seja, separar o joio do trigo. Eu não acho nada disso. Que o que separa o jogo do trigo não é uma doença, é discernimento. é consciência, é o que a gente é, o que a gente pensa e o que a gente sente e faz. E isso é que mostra nível. Não é desencarnar ou encarnar. É o nível de consciência. E o segundo, sobre o lance da regeneração, isso vem desde a época do Allan Kardec, no século XIX, que dizia que a Terra era um planeta de provas e expiações e que em breve entraria num circuito de regeneração, saindo de mundo de provas para mundo de regeneração. significando, dando um upgrade, vamos chamar assim, o Adriano. Então, hoje, muita gente, principalmente na área espírita, fala da regeneração, separar o joio do trigo. E o que eu acho? A engenharia sideral é maior do que uma doutrina, X ou Y acha. Nós estamos numa escola que é o universo, Adriano. A Terra é uma das salas de aula, o corpo é uniforme. A diretoria não é daqui, é a de lá. Então, o que acontece? Essa diretoria ela coloca o aluno quando quer e tira ele a hora que quiser. Então, de vez em quando, tem épocas que saem alguns alunos e entram outros. Se isso vai melhorar ou não, depende da qualidade do aluno que entra e daquele que sai. Então, o que acontece? Se desse um monte de espíritos bacanas na Terra como seres humanos, o planeta melhora. Se desse um monte de tranqueira do umbral e reencarna, vira uma zona. Então, no momento, nós temos uma mistureba de gente incrível e gente atrapalhada. E essa mistureba também é dentro da gente. Por isso, a gente vê coisas maravilhosas e coisas estranhas no próprio planeta. Então, quando você fala regeneração, é a diminuição da zona e o aumento da organização, da luz e do amor numa espécie de expansão. Agora, veja, Adriano, acabei de falar, nós nunca tivemos informação espiritual tão aberta. Essa informação no tempo atual, ela não existia há 100 anos. Isso é regeneração. É ser o acesso às grandes massas da informação que antes eram para médios, iniciados. Eu acho que isso é regeneração, mas eu não acho que regeneração tenha calendário, porque calendário da cultura humana vai mandar no tempo do universo. Não funciona. A regeneração não tem nada a ver com religião X ou Y e nem com a moral de alguém, porque o que é moral numa cultura pode não ter moral nenhuma em outra cultura com valores diferentes. E quando alguém fala em regeneração, é forma íntima, a pergunta que eu falo é baseado no caráter ou dentro da moral daquela doutrina. Senão a gente começa a cuspir maneiras de ser para o outro de forma arrogante formatando o outro de acordo com a nossa doutrina. Então regeneração é principalmente melhoria de pensamento, melhoria de sentimento e melhoria do caráter para todos, de todas as linhas. E muitos de nós estamos nisso, estudos espirituais abertos fazem parte desta regeneração. O que eu não gosto é aquela história de separar o joio do trigo. Qual de nós, Adriano, pode dizer que alguém tem nível e o outro não tem? Qual de nós é supra-sumo para achar que o outro está regenerado ou não? Então eu sei da regeneração, mas eu não gosto do viés religioso ou moralista colocado em cima. Sim, perfeito. O joio é o outro, eu sou sempre o trigo. Esse é um ponto um. Esse ponto dois, muita crueldade do quem está desencarnando pelo Covid é porque está expurgando não sei o que das fontes. Não acho isso não. que o Ramayana falou aqui inúmeras vezes do ponto espiritualidade e eu inclusive para reforçar a narrativa dele eu digo às pessoas que um dos seres mais bonitos que já passaram pelo Brasil chamado Eurípedes Barçanufo desencarnou por conta da gripe espanhola meu amigo Exatamente, o Eurípedes Barçanufo o gripe espanhola Exato. Seu Eurípedes que é muito maior do que eu meu amigo mas é muito maior do que eu desencarnou pela gripe espanhola se ele estava expurgando então eu também sou uma esponja que vou expurgar para caramba então assim menos vamos ver um pouco Adriano eu acho que a gente já expurga muito só de estar encarnado aqui na Terra nós não somos aqui nós somos consciências espirituais ocupando corpos humanos no momento nós não somos nem humanos estamos humanos homens e mulheres no momento isso aqui é um campo de experiência bem pesado eu até brinco com meus alunos Adriano eu falo assim depois que a gente desencarnar tendo passado pela Terra a gente encara qualquer planeta porque isso aqui é difícil o planeta é lindo a natureza é maravilhosa mas a humanidade que está encarnada incluindo eu você e quem está olhando não é fácil nós não somos fáceis então por isso de vez em quando eu acho que o planeta libera alguma coisa só para vocês não mandam em nada estão me destruindo olha aí e aí a gente está rodando com isso mas não vamos achar que quem desencarnou de Covid foi porque não tem a nível e quem ficou não isso não existe porque a pessoa pode desencarnar de câncer de ataque cardíaco de qualquer coisa só porque ela está encarnada exatamente como dizia alguém que nós admiramos Sri Ramana Maharish você só ajuda a elevar o mundo elevando-se exatamente exatamente e outra coisa o joio Adriano o joio e o trigo essa separação não existe porque nós temos o joio e o trigo dentro da gente e às vezes nós somos joio e às vezes nós somos trigo dependendo do momento e a gente está lutando com isso então não tem como um de nós que tem joio e trigo misturado dentro dizer que o outro vai ser separado como joio ou como trigo que a gente não consegue separar isso nem dentro da gente mesmo beleza tem uma pergunta aqui de Antônio da Mata vou projetar para você eu estou fazendo pela ordem viu pessoal vai ser difícil passar todas claro mas eu vou respeitar a ordem aqui de vocês boa noite Wagner quanto tempo depois de desencarnado eu consigo ter um encontro extrafísico com um ente querido da família no caso ele desencarnou Antônio difícil dizer isso porque cada pessoa é um universo particular bem diferente existem condições para que ocorra um contato extrafísico e uma coisa que não é o caso dele é só de forma geral Adriano às vezes alguém fala assim será que eu posso ter um contato fora do corpo com um ente querido e eu pergunto assim mas será que o ente querido quer ter um contato com você as pessoas nunca perguntam isso que ela já parte do pressuposto do ego de que a parente ela vai encontrar isso depende e outra às vezes aquela pessoa está recém desencarnada ela precisa de um tempo de adaptação ao plano extrafísico o tempo dela que não é igual o tempo daqui e a pessoa fala meu parente tem um mês que desencarnou será que eu posso encontrar é melhor não dar um tempo para a pessoa reajustar sabe se situar novamente no plano espiritual com um corpo sutil que não precisa comer beber dormir muda de forma dá o tempo da pessoa enquanto a pessoa tem o tempo dela lá quem perdeu o parente tenha o tempo aqui para se adaptar e também sair da crise e voltar a viver então a melhor forma de ter um contato é voltar a viver valorizar o dom da vida crescer porque aí a sensibilidade melhora e você sente o familiar mesmo à distância parece incrível isso não é a saída do corpo que vai te colocar de frente com alguém é a melhoria sua como consciência aqui ampliando melhorando eventualmente por sintonia você sente a pessoa muitas vezes dentro do coração agora a possibilidade de alguém encontrar com uma pessoa adquirida lá fora ela é real porque aconteceu muitas vezes comigo mas não foi uma coisa que eu fui atrás o Adriano simplesmente aconteceu então o que eu posiciono para quem está estudando saída do corpo o ideal observa os grandes valores que você pode aprender nessa experiência essa expansão da consciência dentro daquela magnitude existe a pequena possibilidade do contato então dentro do grande já está o pequeno Adriano agora se você só quer o contato você não aprende o grande então busca o grande que você encontra o pequeno mas busca o pequeno você não acha o pequeno e nem o grande então o que alguém pode fazer sair do corpo para encontrar um familiar não saia do corpo durante o sono para você crescer melhorar ajudar os outros adquirir conhecimentos espirituais com seres que não estão mais aqui como Ramakrishna e voltar melhor para viver melhor eventualmente há a possibilidade de um contato mas não coloca isso como alvo coloca um alvo maior o despertar da própria consciência misto está embutida a possibilidade do encontro com alguém perfeito muito boa a metáfora que você trouxe o Marcelo Tom ele está dizendo aqui acho que tem uma dúvida que é de muitas pessoas ele disse que fez começou a estudar o tema tem dois anos contigo já teve algumas projeções mas tem sonhos muito lúcidos e confunde com projeção ao ponto de acordar e voltar a sonhar no mesmo ponto que acordou isso é muito comum eu brinco com meus alunos o seguinte o sonho é uma coisa que acontece dentro da mente da gente aqui o sonho tem estudos do sonho hoje modernos eu sempre indico um livro para quem quer entender a parte dos sonhos que é o Oráculo do Sonho da editora Companhia das Letras do autor Siddhartha ele que fez a pergunta pega esse livro o Oráculo dos Sonhos do Siddhartha editora Companhia das Letras ele é um pesquisador que pesquisa os estados alterados durante o sono e um dos estados alterados que a medicina mapea hoje é o estado de sonho que não é projeção o sonho é algo da própria criatura é a forma que a mente tem de extravasar conteúdos internos limpar a lixeira vamos chamar assim pesadelos acontece como forma de exteriorizar medos durante as imagens nas saídas do corpo Adriano a pessoa vai pra fora e vê uma outra realidade quando ela volta e encaixa no corpo se ela abre os olhos do corpo ela lembra tudo não há confusão com o sonho mas se ela encaixa no corpo Adriano e apaga e acorda três horas depois entre o momento que ela entrou e o momento que ela acorda o cérebro projetou dez sonhos e mistura tudo quando ela despertar vai ficar essa mistureba que ele está falando parecendo o sonho lúcido entretanto existe um tipo de sonho que é um estado alterado que é chamado de sonho lúcido a pessoa está sonhando e fala assim eu estou sonhando eu posso ir pra cá eu posso ir pra lá não é aquele sonho com as imagens desencontradas misturadas ela fala eu sou o Wagner eu sou o Adriano eu estou projetado eu vou pra cá ela tem alguma lucidez mas ainda continua dentro das imagens do sonho isso não é uma projeção agora pode acontecer isso que eu acabei de falar a pessoa voltar misturar a imagem do que ela viu com o sonho que parecia um sonho lúcido e era uma memória defasada e outra coisa os sonhos podem ter vários motivos conteúdos inconscientes por exemplo da pessoa tem sonhos que remontam a infância o Adriano tem sonhos que remontam a reminiscências de outras vidas por exemplo tem sonhos que são premonitórios sonhos que são retrocognitivos tem um monte de sonhos que a gente pode estudar então o que acontece você teve um sonho Adriano e aí você acorda aí você toma água vai ao banheiro volta e dorme assim que você cai no sono o sonho continua da parte que tinha parado tipo assim sonho parte 2 o regresso você acorda de madrugada toma água de novo deita o sonho acontece na sequência parte 3 a missão eu brinco muito com isso então é normal haver recorrência e continuação de sonhos até 3 dias que você teve esse sonho pode continuar na outra noite ou na mesma noite em partes isso é sonho recorrente não é saída do corpo agora pode acontecer da memória da saída do corpo misturar com os sonhos e acontecer isso que ele está falando aí para a gente muito bom PHD Angel tem uma pergunta aqui que é até uma curiosidade minha também eu não perguntaria isso mas já que foi perguntado ótimo porque eu quero saber a sua resposta também está dizendo que desde o desencarno de Valdo Vieira a comunidade projeciológica intrafísica não sei se está certa a forma como escreveu tem mudado quais são os números da projeção no Brasil e perguntando se você tem notícias sobre o Valdo Vieira ô Ângel eu trabalhei com o Valdo Vieira 10 anos na década de 80 no Rio de Janeiro antes de fundação de institutos esse ou aquele eu peguei o Valdo no ápice ele tinha 40 e poucos anos eu tinha 18 e a gente tinha uma amizade muito forte fizemos muitos trabalhos juntos dividimos palestras foi uma época muito rica e eu aprendi o Adriano muita coisa com o Valdo ele era 30 anos mais velho que eu só que eu tinha minhas próprias experiências e me baseava no que acontecia comigo nem sempre eu concordava com o que o Valdo falava porque o Valdo tinha vindo da área espírita tinha deixado o lance da mediunidade e queria investir no trabalho das projeções o trabalho dele é excepcional todo mundo que estuda a saída do corpo é muito grata a abertura que o Valdo Vieira fez e eu que estava ali junto colado não era doutor Valdo Vieira era Valdo Vieira meu amigo ô Valdo e aí então muita gente que veio depois foi pegando o doutor Valdo Vieira seria a sistematização que o Valdo Vieira chamou primeiro de projeciologia e depois inseriu dentro do que ele chamou de conscienciologia e aí surgiram muitas pessoas que começaram a usar a nomenclatura do Valdo e a linguagem do Valdo eu sou de uma outra época a linguagem do Valdo era aberta e eu aprendi muito nisso mas eu fui dando o meu contexto espiritual e juntando então a visão que a gente tem da saída do corpo tanto o Valdo tinha quanto eu é a melhor possível agora a interpretação e maneira de falar ela é diferente como é normal as pessoas não são iguais só que como o Valdo formou muita gente que seguiu o padrão dele pareceu que só esse pessoal é que estudava isso e esse pessoal formou uma bolha uma bolha de estudos projeciológicos e conscienciológicos com aquela nomenclatura e o resto do planeta não usa aquilo e eu procurei fazer uma somatória assim como você Adriano de todas as áreas espiritualistas dentro do contexto da saída do corpo arejando e expandindo e não criando uma bolha específica então o tempo foi passando muita gente estudando e os estudantes que estudaram com o Valdo Vieira muita gente se tocou disse que estava dando uma bolha foi saindo e os que estão hoje estão bem diferentes daqueles do início que eram mais radicais e mais presos a uma interpretação só que hoje estão com a mente mais arejada e estão somando os ótimos ensinamentos do Valdo Vieira com outros autores que não rezam na mesma cartilha eu estou tranquilo para falar isso porque eu trabalhei 10 anos com o Valdo o Valdo era sensacional mas a maneira que cada um leva tem que ser a sua você não pode ficar espelhando no outro então hoje tem muita gente falando de saídas do corpo no Brasil na internet o Saulo Calderon o Luiz Roberto Matos o Dalton Roque tem vários que eu não estou de memória não vou recordar aqui tem a Meire sabe? lá do Rio de Janeiro tem um monte de gente tem a Liliane Moura gente que não é considerada dentro do aspecto projeciológico mas essa é a maioria é aquela que está levando o tema para frente e abrindo e eu me lembro uma vez Adriano eu tinha 20 anos o Valdo tinha 49 o Valdo chegou para mim e falou assim ô Wagner a gente tem que trabalhar os temas da saída do corpo de uma forma livre para que as pessoas que estão tendo saídas do corpo nos rincões do Brasil e que estão sendo internadas ou alguém dizendo que é o capeta possa entender que isso é normal que isso é uma coisa limitária Wagner fecha comigo aqui vamos trabalhar na expansão das experiências fora do corpo para ajudar as pessoas a entender que isso é mais normal isso eu tinha 20 anos o Valdo tinha 49 e aí a gente fechou isso como não foi um pacto mas um compromisso de trabalho eu estou mantendo isso até hoje eu vou fazer 60 anos toda hora eu falo de saída do corpo agora eu não uso a linguagem que o Valdo usa porque você tem a sua linguagem eu tenho a minha o importante é o conteúdo o problema é que muita gente que estudou com o Valdo ficou presa no conteúdo dele e não estudou outros conteúdos o que eu aconselho é assim estude o trabalho do Valdo Vieira que é espetacular na parte técnica agora maneiras do Valdo Vieira ver a vida ou olhar o trabalho dos outros é o personalismo do Valdo que tem que ser filtrado cada um tem sua ideia e ele pergunta se eu vi o Valdo eu já vi o Valdo várias vezes o que eu não falo isso em público justamente por causa do pessoal dele que se fanatizou por exemplo eu acho que o Wagner está inventando é aquela velha história eu trabalhei eu trabalhei 10 anos com o cara ali direto a gente começou todo esse trabalho de expansão das experiências fora do corpo isso era 1980 o Adriano a gente dividia as palestras um sábado sim um sábado não então eu posso falar isso tranquilamente não era o doutor Valdo era o Valdo meu amigo eu já vi o Valdo muita coisa o Valdo teve que readmitir depois que passou por lá porque não tem como a pessoa fechar e radicalizar o próprio Valdo falou isso pra mim ele exagerou no radicalismo e abriu agora alguém que gosta do Valdo vai achar que eu estou criticando não estou poderia falar um monte de coisa do Valdo coisas excelentes e coisas que eu vi o Valdo hoje do lado de lá está mais pro Valdo que eu conheci na década de 80 do que aquele senhorzinho radical do final da vida ele voltou a ser aquele cara bacana bonachão sabe de sentar mexer com energia junto e falar vamos encher o mundo de luz vamos trabalhar saídas do corpo pra ajudar quem está tendo saída e está sendo internado então o Valdo está bem todo mundo que desencarna André o Adriano vai ter que reciclar coisas retificar eu, você e todo mundo por isso que é bom a gente não cometer muito erro aqui pra depois não ter que retificar sabe hoje nós estamos no Brasil reencarnados aqui no astral do Brasil tem muita entidade de Umbanda tem muita entidade indígena faz parte do astral do Brasil então se eu estou encarnado aqui e vou trabalhar com saídas do corpo eu tenho que entender que numa das saídas eu vou bater de frente com uma entidade dessa é o natural do astral aí eu chego e falo assim como o Valdo fala isso tudo é superstição misticismo vamos focar você deixa de ter ajuda de todo esse povo extra físico que ajudaria a projeção a expandir que é o que eu estou fazendo então o caminho da projeção é o do universalismo tem que abrir e somar não pode formar bolha nem ficar preso numa abordagem só e estuda o trabalho do Valdo Vieira excelente só filtra a linguagem e as opiniões do Valdo enquanto pessoa a parte técnica dele excepcional e eu aprendi bastante com o Valdo durante os 10 anos que eu trabalhei com ele Adriano muito bom eu gosto muito da forma como você se comunica como o Saulo Calderon se comunica porque vocês tratam desse sistema de forma assim muito descontraída muito fácil para as pessoas entenderem sem termos muitos técnicos vocês sabem explicar bem e é o que eu me preocupo também quando eu estou aqui no ponto espiritualidade falar com a linguagem que todo mundo tem acesso uma coisa é o Adriano que está fazendo mestrado escrevendo um artigo para a universidade é diferente mas para me comunicar com as pessoas é super válido essa proposta tem a abertura a gente tem que ter isso porque se a gente não consegue comunicar a ideia mas sabe aquela coisa pesquisadores fechados no núcleo o resto da humanidade de fora e eles acham que são de ponto o resto da fora e outra coisa acontece nesses meios aliás em geral Adriano você está dentro de um grupo e você sai as pessoas não lidam bem com a saída da pessoa então por exemplo fala assim o diabo levou o obsessor tirou ela ela foi desviada pelo ego agora pior está desviado da programação existencial então esse tipo de linguagem já mostra o erro porque não é importante se a pessoa está dentro do grupo é importante ela fazer o que ela veio fazer e isso dá para ver claramente pela segurança dela brilho no olhar quando fala daquilo boa parte dos estudantes de projeção astral são teóricos do assunto que leem e depois ficam dando aula em cima isso é diferente do Saulo de mim que falamos disso baseado na experiência prática e o Valdo Vieira era assim na década de 80 quando a gente trabalhava junto uma das coisas que mais ajuda é contar uma experiência um relato de saída do corpo porque o outro acaba entendendo de forma humana não fica só aquela coisa de pesquisa então a gente tem que ter uma linguagem que as pessoas entendam são milhões de pessoas tendo saídas do corpo e não estão preocupadas com nomenclatura x ou y ela quer entender o que está rolando então precisa ver múltiplas abordagens da saída do corpo cada uma na sua área mas respeitando a abordagem das outras e não achando que é a única ou que seja superior esse negócio de superior ou inferior é uma droga porque é o julgamento do ego da gente em cima do trabalho do outro isso aí não existe o que a gente tem que fazer é que todo mundo faça ótimos trabalhos e amplie e ajude a humanidade com esses trabalhos com certeza eu tive que sair do meio espírita e fazer um trabalho independente porque não tinha lugar por exemplo para eu dizer que Saibaba aparecia materializado no meu quarto eu só achava que isso era um absurdo ele enquanto encarnado ele apareceu no meu quarto várias vezes eu estive com ele na Índia e da minha ligação também natural com os irmãos da Umbanda que eu até lhe falei do pai Joaquim o Sete Flechas etc então assim eu tive que seguir um caminho totalmente independente por conta desses núcleos um pouco mais fechados eu vou te passar outra pergunta aqui de Dimas muito interessante ver se faz sentido depois que me formei em hipnose aprendi a fazer auto-hipnose minhas projeções astrais ficaram mais conscientes tem lógica? tem ô Dimas excelente porque a auto-hipnose Adriano ela mantém o padrão de onda cerebral diferenciado quando a pessoa está fazendo auto-hipnose ela sai das ondas da vigília ondas beta e fica em ondas alfa isso favorece fenômenos parapsíquicos e aberturas espirituais as mais diversas e favorece melhoria do nível de lucidez da pessoa na saída e também na volta ele está fazendo certinho e é legal também as pessoas lerem sobre saídas do corpo na hora de dormir Adriano e dormir pensando naquilo práticas respiratórias práticas de auto-hipnose práticas bioenergéticas de ativar o campo energético ou chakras tudo isso ajuda bastante Joia tem uma pergunta de Clara Paraguaçu ela está dizendo aqui que fica muito concentrado fico muito concentrado ou simplesmente serena e meu corpo gira levemente e sutil o que pode ser? Clara um dos chakras está ativado é muito comum o chakra do topo da cabeça na hora da meditação ele começar a pulsar e dá a sensação que a aura da cabeça se solta Adriano para a esquerda ou para a direita isso explica porque a pessoa está sentada meditando de repente a pessoa sente que está caindo para a esquerda ou para a direita e dá o tranco porque é um desencaixe uma descoincidência do campo energético em relação ao encaixe muitas vezes o chakra umbilical na barriga ele começa a pulsar e a aura inteira começa a girar às vezes é o da base da coluna sobe uma energia uma pequena parte da Kundalini pode subir rodopiando pelo eixo da coluna e dá essa sensação e aquele estado vibracional que a energia vibra ele pode ter várias causas uma delas o eixo da coluna cheio de energia de Kundalini subindo muita gente pensou que isso era só coisa de yoga imagina você fala assim você está meditando aí o teu chakra da base de repente ativou porque já está no ponto e sobe um fluxo que anima você você entra numa vibração aí alguém fala mas você não é yoga veja para ter despertado a Kundalini você não precisa estar na Índia ou no Brasil você precisa ter base da coluna e chakra básico para ascender isso aí não é oriental ou ocidental é anatômico então podem ocorrer algumas descargas de Kundalini que podem causar sensação de giro na hora da meditação a pessoa por não conhecer o mecanismo do estado vibracional ela não consegue entender e o pessoal que gosta de estado vibracional também só acha que ele é de um jeito existem várias coisas que podem causar um estado vibracional incluindo fenômenos anímicos ou mediúnicos ou bioenergéticos ou meditativos eu inclusive devo fazer na semana que vem uma live só sobre estado vibracional contando desses campos energéticos vibrando os vários tipos para dar uma visão de conjunto universalista fantástico aquele canal da coluna vertebral pessoal o Suthuna é descrito lá pelos iogos da Índia os pesquisadores mais contemporâneos associam ele a medula óssea acho que faz todo sentido o pré-requisito para você fazer essa energia acender é você praticar e ter uma medula óssea se você tem você pode fazer o que ele está falando pessoal é que nós temos um conjunto de canais energéticos que os hindus chamaram de nades em sânscrito são como veias energéticas canais de energia então dentro dos milhares de canais energéticos existem dez canais ao longo da coluna e desses dez três são principais que é o nade sushuna que vem da base da coluna e atravessa até o chakra coronário e os nades zida à esquerda e pingala à direita que vão entrecruzando para fazer o equilíbrio do prana com a kundalini na manifestação da gente o problema da kundalini o Adriano é a forçação de barra porque as pessoas escutavam falar que a ativação da kundalini despertaria poderes para psíquicos então muita gente ia para dentro do yoga não querendo iluminação ou melhoria e sim fenômenos paranormais por isso que mestres yogis proibiam o estudo de fenômenos paranormais chamados em sans que tu decides porque eles tinham medo que a pessoa se encantasse com o fenômeno paranormal e não buscasse o samadhi mas eu tenho uma outra maneira de ver isso e se eu somar o estado paranormal na busca por iluminação e somar os dois numa coisa só aí o alvo continua o mesmo a expansão da consciência o que eles temiam era que a pessoa se desviasse por um fenômeno encantado com o ego daquilo pelo poder ela não visse a sabedoria mas e se eu estiver buscando sabedoria e domesticar equilibrar esses fenômenos e trabalhá-los para que eu possa crescer e despertar minha consciência e hoje nós estamos em 2021 o mundo não é como era antigamente na velha índia e o mundo não é a índia o mundo é um mundo com outros países e culturas e se fala de kundalini no taoísmo da China com a nomenclatura chinesa se falava no hermetismo grego falava na parte ocultista do velho Egito mas as pessoas não tinham acesso a isso quando você falava de kundalini chakra alguém falava deve ser o yoga do Himalaya jogava logo para o outro lado mas você tem chakra você está no Brasil isso é inerente então tem muito mito em cima dessas coisas exatamente eu também eu tenho eu sempre falo ao pessoal eu sou professor de Hatha Yoga eu quis dizer Adriano eu quero fazer meditação para fazer a kundalini subir eu falei calma não é assim vamos com calma vamos buscando o gorilamento do caráter em primeiro lugar vamos fechar os olhos e meditar buscando uma conexão com Deus e as coisas vão acontecer de forma natural não gosto muito dessa apostação de barra também não Jesus tinha um ensinamento que dizia o seguinte buscai o reino dos céus em primeiro e o resto virão para cá o reino dos céus é o chakra coronário a expansão da consciência não é alguém chegar eu vou até fazer uma brincadeira aqui se alguém chegar e acender um foguete no traseiro e querer decolar espiritualmente não é acender um fogo lá embaixo não é isso não é acender é ascender com a S acender é só acender aquilo causa uma explosão de fenômeno paranormal a pessoa enlouquece não não é acender é ascender mediante transformação de caráter melhoria da consciência tipo melhor em cima que a Kundalini vem para dar suporte a melhoria agora vai lá para baixo que você fica preso no porão e não consegue despertar nada é isso perfeito mudando um pouquinho de assunto aqui o Fábio Nascimento está mandando uma pergunta quase que todas as mensagens espirituais são me passadas ao amanhecer pouco antes de acordar em estado sonorento a explicação você já falou por algo isso no início lá é porque a gente está na divisória dos estados alterados a gente tem se você for fazer um eletroencefalograma então vão colocar uns eletrodos na sua cabeça e conectar um visor e nós temos quatro padrões de ondas elétricas que emanam do crânio daí você fala eletroencefalô o encefo a caixa crâniana então quando nós estamos na vigília como agora o nosso cérebro apresenta uma faixa de 30 a 14 ciclos por segundo nós estamos atentos despertos a gente começa a cochilar ao relaxar essa faixa vai cair de 14 até 9 8 que caracteriza ondas alfa caiu no sono leve que é ondas teta vai na faixa de 8 até 4 ciclos por segundo entrou no sono pesado ondas delta de 3 a 1 então na vigília nós estamos com o sistema ativado e no sono profundo nós estamos no sistema bem relaxado ondas teta sono leve e o estado alterado ondas alfa a gente quando está caindo no sono ou voltando do sono para vigília o cérebro está cheio de ondas alfa por isso ocorrem fenômenos anímicos ou mediúnicos nesse estágio Joia Luciana está fazendo uma pergunta aqui eu vou tentar resumir um pouquinho ela está dizendo que em uma meditação em grupo ela foi muito longe uma experiência maravilhosa só que ela tem dificuldade em voltar entre aspas como ela colocou quando voltou não sentia as pernas como se estivesse paraplégia demorou para melhorar chorei muito nesse processo o que acha que aconteceu Adriano tem que ver se ela estava num grupo de meditação ela estava sentada ela não estava deitada é bem provável se a pessoa está sentada de pernas cruzadas a circulação fica prejudicada quando a pessoa volta para o estado da vigília ela não consegue mexer igualzinho vou usar um exemplo mais simples você vai ao banheiro você está com uma dor de barriga e você está toda hora indo no banheiro chega uma hora que você está sentado ali você chega a ler um jornal ler um gibi eu adoro fazer isso aliás ler um gibi sentado no trono vamos chamar assim e você encanta no gibi quando você vai levantar as pernas formigam porque a circulação está deficitária e daqui a pouco volta o normal acontece que uma pessoa sentada numa posição a circulação vai ficar diminuída quando ela voltar da projeção nesse caso ela não vai sentir a parte de baixo aí vai entrar nela o medo o medo dispara adrenalina e só piora o processo agora existe uma outra coisa Adriano que eu como médium passava nas sessões de desobsessão eu estava sentado ali como médium chegava um mentor e dava um toque no meu chakra básico mexia na energia do chakra da base da coluna toda a aura da cintura para baixo ficava para fora do encaixe como se as pernas astrais estivessem flutuando ligeiramente eu não conseguia me mexer sentado porque a aura das pernas estava fora mas isso era um evento mediúnico no caso dela além do formigamento ou melhor da circulação se ela estivesse sentada a aura das pernas devia estar para fora então na hora que ela encaixa ela não sente se ela tivesse um conhecimento maior ficaria tranquila daqui a minutos voltaria ao normal mas ela começou a ter medo adrenalina entra ela começa a chorar e fez uma lambança num fenômeno normal para quem está estudando isso e outra isso pode ocorrer deitado mas é mais raro o que a pessoa faz na volta ela encaixou não consegue se mexer na volta pode acontecer na ida ou na volta o que ela faz relaxa fica tranquila daqui a pouco o corpo recupera o movimento o problema é o medo o medo dispara adrenalina a pessoa desespera tem uma pergunta aqui que eu acho que é interessante passar a gente já está com 55 minutos de transmissão não sei como é que está o tempo do professor Wagner pode levar um pouquinho mais você vai me sinalizando o pessoal mandou um monte de perguntas eu estou tranquilão aqui se ele estiver tranquilo a gente vai passando mais as perguntas deles eu vou voltar para a dia Letícia mas antes eu vou falar essa de Luciano aqui porque eu sei que tem muitas pessoas que tem medo de praticar projeção astral com medo de serem sequestradas ou assediados ou qualquer coisa assim então como eu sei que essa pergunta é recorrente tem muitas vezes eu já passo logo aqui o Adriano o cordão de prata essas coisas todas é o seguinte não é que a saída do corpo ela ficou envolvida em muitos mitos o Adriano porque no passado quem estudava saídas do corpo os iniciados dentro de algum contexto hermético os iogues os mestres taoístas isso não era aberto então muita gente no imaginário popular quando ouvia falar de algo assim falava deve ser um iogue do Himalaia ou ele deve dormir dentro da pirâmide imaginava algo assim totalmente místico ou sobrenatural então até o século XIX não havia literatura específica sobre saídas do corpo o que havia era uma obra espírita ou da teosofia ou do ocultismo que continha um capítulo por exemplo na área espírita o livro dos espíritos de Allan Kardec o capítulo 8 se chama emancipação da alma a partir da pergunta 400 é todo sobre saídas do corpo e ali o Allan Kardec chama de emancipação da alma no século XX o André Luiz na série O Nosso Lar chamaria de desprendimento espiritual e posteriormente alguns chamariam de desdobramento espiritual já na área do ocultismo falava-se da projeção astral ou viagem astral posteriormente já no século XX experiência fora do corpo ou projeção da consciência então até o século XIX não havia literatura um livro específico só havia capítulo havia Emanuel Swedenborg na Suécia no século XVIII mas misturou as saídas do corpo com uma neoreligião cristã então por incrível que pareça Adriano a primeira obra específica de saída do corpo só saiu em 1908 era um inglês chamado Vincent Newton Turvey lançou um livro chamado The Begin of a Ship um inglês arcaico da época vitoriana tipo Início da Pureza onde ele relatava fenômenos de clarividência de saídas do corpo morando em Londres tipo ele não estava na caverna do Himalaia nem na pirâmide então ele quebrou um paradigma histórico e místico e quebrou todo o aspecto esotérico que é trazer aquilo e dizer eu não sou iniciado nem médium eu sou uma pessoa comum os outros livros que foram saindo 1926 O Médico da Almirã 1929 Projeção do Corpo Astral do Silvan Muldon 1938 Oliver Fox Astral Viaje Projeção Astral Astral Project é livros que não tinham saído aqui um outro que saiu depois na segunda metade do século XX em diante surgiu um grande autor na Inglaterra o doutor Robert Kruppel que a partir de 1961 começou a lançar em inglês várias obras de projeção é um divisor de águas chega na década de 70 Robert Monroe Viagens Fora do Corpo depois outros autores no finalzinho da década de 70 Valdo Vieira Projeções da Consciência muitos autores começaram a projetar seus livros autores que não estavam ligados a essa ou aquela área pelo contrário estavam narrando suas projeções os modernos de hoje William Bulma tem o Albert Taylor que é um projetor americano muito legal e aqueles que aparecem na internet que publicam livros e que são contemporâneos então qual foi o primeiro livro? 1908 tem 100 anos que esse tema começou a ser ventilado você tem uma ideia nesses 100 anos não deu tempo ainda de criar uma massa crítica pra quebrar os mitos que tinham tipo você sai do corpo uma entidade e entra você não volta babaquice de falar claro cuidado alguém vem rompe sua conexão com seu corpo nada disso funciona e outra muita gente morreu fazendo viagem astral Adriano se as pessoas morressem por saída do corpo não existiria literatura de saída do corpo porque ninguém voltaria pra escrever um livro você tá de sacanagem tem umas coisas que não bate e o medo das pessoas por falta de informação eu pude ao longo dos anos formar uma biblioteca muito grande e eu gastei muito dinheiro ao longo dos anos comprando muitas obras tanto daqui quanto de fora pra poder ter uma visão de conjunto que me ajudasse a entender a minha própria experiência e eu tive sorte de conhecer muita gente que também trabalhava com saída do corpo o Valdo Vieira inclusive me ajudou bastante mas como eu tinha a minha própria experiência se lia muito e outra eu tava somando o espiritualismo como um todo a minha visão ficou diferente ficou ampla porque ela era universalista então conversando com um e com o outro você vai arregimentando mais informação ainda mas de forma humana bem aberta então o que eu digo não há o perigo da pessoa morrer agora uma coisa é certa Adriano tudo que tá encarnado um dia desencarna então qual é o perigo da gente a gente tá encarnado vai morrer um dia conclusão sair do corpo não te mata mas estar dentro de um corpo vai te matar porque um dia você vai ser obrigado a sair conclusão o lugar mais perigoso do universo dentro do corpo sujeita a morte todo dia desde que nasceu e a pessoa tá com medo de uma saída e o maior medo é estar aqui dentro por exemplo uma pessoa fora do corpo não pega covid nenhum desencarnado tá tendo covid pode ter tido com o corpo do lado de lá não então aqui nesse plano que nós estamos no risco não é na saída do corpo que a gente veio de lá morávamos no plano espiritual descemos pra cá de vez em quando a gente vai em casa dá uma voltinha e retorna pra cá isso é mais normal do que as pessoas imaginavam perfeito eu não sei se você tem uma visão parecida com a minha quando eu leio o apocalipse e tem lá a expressão que João Evangelista foi arrebatado em espírito parece para mim saiu do corpo em projeção astral e lá ele teve contato com Jesus e com as mãos superiores e quando ele trouxe aquela informação você imagina o que é para um profeta enxergar algo que vai acontecer daqui a três mil anos aí ele não sabe o que é um avião por exemplo e ele vê um avião e caindo lá uma bomba aí ele descreve um pássaro de ferro e que solta tal coisa ele vê um helicóptero que ele acha que é um gafanhoto enorme ele trazer essa informação porque o profeta ele vê coisas são mostradas coisas para eles muito além do tempo dele então imagina você sair arrebatado em espírito você receber um monte de informação e você ter que trazer aquilo e traduzir e colocar no papel por isso que para mim é o livro mais difícil de compreensão é simbólico religioso e na Bíblia Adriano está cheio de relatos de saídas do corpo pode-se encontrar um relato clássico do Paulo de Tasso tanto na parte 1 dos Coríntios quanto na segunda carta aos Coríntios as pessoas que estiverem assistindo podem anotar Coríntios 1 capítulo 15 versículo 44 o Paulo de Tasso na primeira carta aos Coríntios fala assim se há um corpo carnal existe um corpo espiritual morre o carnal sobrevive o espiritual eu vou repetir Coríntios 1 capítulo 15 versículo 44 ou seja a expressão corpo espiritual não é uma expressão espírita ou esotérica ela é paulina ela é cristã já em Coríntios 2 capítulo 12 versículo 1 a 6 Paulo de Tasso diz conheço um homem em Cristo que há 14 anos atrás foi arrebatado a terceiro céu se no corpo não sei se fora do corpo não sei sei que o tal homem ouviu maravilhas no terceiro céu se dentro ou fora do corpo não sei se o cara foi ao terceiro céu ele não podia ter ido com o corpo sim com o corpo espiritual e toda hora o João fala fui arrebatado em espírito o corpo não estava indo encontra também em Ezequiel um monte de relatos de saídas do corpo a gente encontra em Lucas também o Lucas dizendo que estava orando e foi arrebatado em espírito então muitas coisas ficaram camufladas dentro da religião ou dentro do simbolismo daquela época a gente olhando hoje com o universalismo sem estar preso na letra vamos chamar assim vendo o espírito a gente extrai muito mais coisas não só da Bíblia mas do Corão do Tao Te Ching do Bhagavad Gita se você não tiver com a mente presa dentro daquela linha porque senão você vai só interpretar de um jeito se a mente estiver aberta você aproveita soma aquilo tira o valor e continua com a tua consciência sempre livre não precisa amarrar numa área num pesquisador ninguém deve ficar seguindo o outro ali cada um tem que ter seu jeito agora podemos aprender uns com os outros dentro da especialidade de cada um cada um tem algo a contribuir não pode qualquer um de nós achar que sabe muito porque a gente é superior a qualquer um se não existe é balela a gente tem que aproveitar todos esses estudos melhorar a gente melhorar nossa energia melhorar o meio aonde a gente está sabe nós temos um conjunto de chakras a ativação deles é normal eu posso mexer minha mão e fazer isso aqui eu posso ativar a energia na mão não preciso pedir um poder superior para encher minha mão de luz isso é a minha vontade agora eu posso erguer minha consciência a seres maiores para que eles me inspirem a vibrar essa luz a favor de todos e eu não preciso prender minha consciência numa linha que os homens criaram se eu tenho acesso direto por concentração ao universo então eu me lembro de Jesus falando o seguinte não sou eu que faço essas coisas mas é o poder do pai através de mim nem Jesus disse que ele era o bambambam ele sempre pedia para pensar no alto mas as pessoas ficaram presas às vezes na imagem dele e nem ele queria isso ele estava toda hora falando olha o pai celestial na casa do pai tem muitas moradas toda hora Jesus apontava para cima e as pessoas em vez de olhar para cima ficavam olhando para ele e acabaram confundindo as lindas mensagens que esse grande mestre passou como Krishna na Índia como Buda e daí vai é exatamente isso uma das pessoas que me ensinou os ensinamentos mais esotéricos de Jesus aqueles que eles falavam eles falavam mais em parábolas foi o Yogananda tem livros fantásticos a segunda vinda de Cristo e tem um resumo desse livro que chama-se A Yoga de Jesus que é um livro que eu recomendo para quem quiser entender um pouquinho da mensagem de Jesus a partir de uma perspectiva do Yoga a Yogananda fez um trabalho muito bonito nesse sentido o livro dele o Autobiografia de um Yoga é um clássico um livro best-seller internacional eu vi que alguém tinha feito uma pergunta sobre se fazer um ritual antes de deitar protege a pessoa de ser escravizada puxa a pergunta dela aqui que é importante responder isso faz favor tá Luciana Rocha algum ritual antes de dormir para não sermos levados ou escravizados não é questão de ritual Luciana é questão de sintonia semelhante atrás semelhante deixa eu me dar um exemplo supõe que o Adriano passou um dia horrível ele tá mal humorado por algum exemplo tá e poderia ser eu no exemplo eu tô botando o Adriano aqui podia ser qualquer um de nós um dia daqueles dia de cão a gente tá pesado pensou um monte de coisa pesada uma entidade desencarnada densa grudou na aura do Adriano porque o Adriano tá mal humorado pra caramba tá com muito pensamento ruim aquele dia a entidade encostou o Adriano não tá vendo mais tarde quando o Adriano chega em casa e vai dormir se o Adriano tiver uma experiência fora do corpo hein Adriano quem é que você vai encontrar logo que você sair a entidade que já tava colada o dia inteiro que você não tinha visto porém como você não tinha visto você acha que a entidade chegou naquela hora ela já tava há muito tempo então não é a saída do corpo que vai atrair a obsessão a maioria das obsessões começa na vigília pelo pensamento pesado e emoção pesada e aí tem sua consequência na saída do corpo e na saída você vendo aquela entidade o que você faz você vibra uma luz e afasta a saída do corpo não traz obsessão ela desfaz a obsessão porque permite ver o agressor e fazer uma desobsessão um desassédio então muita gente na internet começou a dizer que durante a saída do corpo o corpo astral de alguém poderia ficar capturado no astral por magos trevosos e metade dela lá e metade aqui isso não acontece Adriana eu falo isso como especialista nesse tema mas acontece uma outra coisa que aí já entra o fenômeno da obsessão pega uma pessoa viciada em drogas pesadas que é uma tragédia eu não tô condenando nada eu tô situando uma situação difícil um viciado em pedra de crack há uma degradação psicológica grande às vezes o viciado rouba da família pra comprar pedra não toma banho direito não se alimenta direito então o campo energético do corpo o dupletérico tá com um nível baixo não come direito não dorme direito a droga agride as suas energias essa pessoa dorme Adriana durante o sono ela se desprende uma pessoa dessa pode ter aderida junto dela uma entidade que drena a energia da droga no campo energético dela quando essa pessoa sai essa entidade que já domina ela na vigília domina ela fora do corpo mas aí alguém vai falar ele tá escravizando ela ela não já escraviza ela do lado de cá então o caso de uma obsessão crônica horrorosa que não acontece numa condição normal o que eu chamo de normal entre qualidades e defeitos é uma pessoa normal mas não uma pessoa com uma degradação de um vício que eu vou dizer não tô condenando eu tô constatando que pessoas com um vício desse não se higieniza direito não se alimenta sabe e aí ficam presas de entidades pesadas que drena eu sei que é duro falar isso essa escravidão ela não vai lá fora ela já iniciou aqui a entidade domina o campo energético lá fora ele domina o campo energético dela também isso não é culpa da saída do corpo é da droga da degradação na vigília isso não acontece com uma pessoa em condições normais é essa explicação que os outros autores não dão porque vamos falar bem claro não tem muita gente que aprofunda essa pasta saída do corpo no Brasil a quantidade de material que eu tenho aqui de leitura é enorme muitos livros não saíram aqui eu pude ter uma visão de conjunto e melhor somei isso com a mediunidade que eu desenvolvi com o lado oriental eu fui somando tudo para ter essa visão de conjunto então às vezes você pega um médium que fala eu vi uma entidade presa ele só leu aquilo ele não teve a visão de conjunto fora da área que milita então por isso a visão de conjunto ela é maior é possível isso em caso de obsessão crônica isso não tem nada a ver com a saída tem a ver com a pessoa aqui e não é ritual que vai afastar porque se o Adriano está irritado ele faz o ritual que quiser a entidade vai grudar pela irritação dele eu conheço um monte de gente que faz ritual a dar com pau e continua com a aura aberta pelo mau humor pela quantidade de pensamento ruim alguns rituais tem uma egrégora pode proteger a pessoa é claro mas o que mais protege a pessoa Adriano é o caráter dela é o que ela pensa é o que ela sente se não não tem lógica nossa proteção é nossa aura nosso campo de luz se o campo de luz está forte não chega a nada agora se dentro do campo tem uma pessoa com medo ela pode atrair pelo medo um monte de coisa que atravessa o campo energético isso acontece aqui e vai ter consequência do lado de lá mas a coisa começa aqui a saída do corpo não é culpada das obsessões quem traz obsessão pensamento ruim o pessoal não pode trocar a causa pelo efeito o famoso orai vigiai Jesus falou o tempo inteiro da oração e da vigilância com os seus pensamentos suas palavras suas ações como você vive a sua vida a partir de quais princípios e valores e etc e esse orai vigiai Adriano orai não é ficar fazendo três pais nossos e quatro ava maria e cinco salmos 23 igual uma conta não o orai é a sintonia do coração com a causa maior que você respeita tendo a linha espiritual que você gosta e o vigiar é vigiar a si mesmo e não a vida do outro é bom sempre alertar isso exatamente Érica está perguntando aqui para você Wagner dizendo que adormeceu fazendo a prática de luz rosa no chaco umbilical e acordou assustada porque tinha um espírito sobre o meu chaco e eu senti do olho no abdômen sim é um assédio espiritual Érica a Érica deve provavelmente ter visto em algum livro em algum lugar vibrar a energia rosa no chaco umbilical normalmente a energia rosa está associada ao chacra cardíaco o Adriano o chacra umbilical é muito amarelo as energias da comida e é um centro muito visado nos assédios que é a energia mais grossa os três de baixo o chacra cardíaco pulsando num sentimento maior normalmente verde pode ficar rosa branco brilhante pode ter várias cores mas o rosa uma cor de sentimento só que as pessoas cometem um erro elas visualizam por exemplo o rosa como uma técnica mas o rosa é cor de altos sentimentos e altos sentimentos não pode ser controlado pela mente a mente não entende nada de amor então se alguém por exemplo Adriano vai fazer uma luz rosa no coração em vez de pensar na luz rosa por que ela não amplia o amor que aí o rosa brota naturalmente mas ela vai na técnica de visualizar o rosa ela está usando a mente ela não está usando o coração então ao fazer isso a pessoa na mente visualizou o rosa no chaco umbilical só como uma técnica tinha uma entidade ela falou deixa eu pegar essa energia para mim sabe o que faltou na prática tua? amor uma vibração superior não é só visualizar é o sentimento legal que você coloca naquilo isso afasta tudo quando eu me pego melancólico assim dando um exemplo de como a gente pode fazer isso eu tenho uma música que eu adoro por exemplo de Francisco de Assis do filme Irmão Só Irmão Lua ah eu adoro também acho que é linda emocionante e aí eu coloco aqui no meu fone sento em meditação escuto a música e começo a sentir e a me conectar com aquele que eu chamo de Francisco de Deus chiquinho de Jesus chiquinho de Jesus chiquinho de Jesus chiquinho de Jesus é um ser admirável maravilhoso você se conecta com o amor dele e a gente expande esse amor então assim é o sentimento envolvido ali Adriano tem uma falange de mentores espirituais que cuidam dos animais desencarnados que é a falange de Francisco de Assis semana passada eu tive uma experiência com um deles um cachorrinho vira-lata foi atropelado e eu estava com o ramo o meu cachorro aqui ele estava vendo algo e estava irritado porque esse aumento ele via algo que eu não estava vendo quando eu fui deitar horas depois eu estou deitado fico totalmente paralisado a paralisia noturna que antecede muitas vezes a minha saída do corpo quando eu noto do lado direito o cachorrinho no duplo do chão do quarto um cachorro vira-lata cor amarronzada ele tinha sido atropelado e a coluna dele foi partida no atropelamento ele foi trazido no meio ambiente ele não conseguia mexer a parte baixa era só a cabecinha e o olhar mas ele não tinha dor nenhuma e aí eu comecei a ver manifestações energéticas no quarto e aí o que eu fiz eu ergui o pensamento pensei no Francisco de Assis sabe e aí desceu uma energia eu adormeci quando eu voltei ao normal não tinha mais nada aí eu vim meditar três da manhã no sofá da sala quando eu estou meditando se apresenta um homem vestido com uma bata tipo um padre com um cachorrinho desencarnado totalmente livre se movimentando um cachorrinho feliz da vida e ele falou assim agora eu vou encaminhar ele é um dos emissários do Francisco de Assis é isso que eu falo que a experiência ela te mostra a coisa diferente dos pesquisadores vem falando chega alguém e fala isso é um guia cego guia cego caramba essa entidade é superior trabalha com animais muito superior aos pesquisadores todos que eu conheci aqui embaixo então tem uma falácia de você ficar rotulando mentores como guias cegos só porque você discorda da maneira que eles trabalham eu acho que todas as maneiras são viáveis baseadas na eu tenho visto entidades que operam no astral de religiões eles não são religiosos são guias elevadíssimos amparadores de esclarecimento que oferam numa área porque precisa de alguém ajudando ali então eu tenho visto entidades de toda sorte e pela perspectiva universalista principalmente nas saídas do corpo eu tenho um bom contato com um monte de gente que ajuda um monte de gente e que me ajuda senão eu não estaria firme há quantos anos eu trabalho com isso Adriana eu vou fazer 60 eu dou palestra desde os 19 dê uma olhada na trajetória minha de trabalho eu sou firme no que eu falo ninguém vai me ver amanhã ou depois mudar a maneira porque eu estou bem seguro do que acontece eu posso mudar a interpretação de uma coisa ou outra agora o fato em si da saída do corpo ele é real amanhã ou depois eu não vou negar isso ou desdizer isso bem seguro eu vou desencarnar falando disso eu vim pra fazer isso e ninguém de fora pode chegar e falar que se você está dentro da sua programação ou não não está dentro de você e não sabe eu lembro de coisas de antes de eu reencarnar sei o que eu vim fazer aqui estou fazendo do jeito que tem que ser feito porque se eu não estivesse falando disso dessa forma o Saulo Calderon da forma dele o Luiz Roberto Matos hoje as pessoas estariam falando de projeciologia só na linha do Valdo Vieira e isso não procede tenha que ampliar e não fechar e incluindo o trabalho do Valdo somado com tudo e fazer a mente livre soma tudo não fecha pacote com nada e seja feliz com tudo isso de forma livre e se quiser seguir alguma área siga desde que aquilo seja libertário melhore você ajude os outros e muita coisa que a gente vê aqui a gente rotula pela raça pelo credo se tem diploma se não tem é uma besteira isso tem gente que desencarna levou uma vida humilde aqui ninguém sabia dela você vai ver ela do lado de lá está iluminada e outra que era famosíssima está desencarnada péssima isso é uma babaquice a gente fica julgando os outros rotulando e pior fulano está dentro da programação o outro não está quem é que pode falar uma coisa dessa e se não consegue conceber nem a própria quando você lembra do que você veio fazer você fica mais tranquilo naquilo agora você não vai passar sua certeza para o outro sua certeza é sua mas a maneira como você fala revela exatamente como é que você sabe daquilo exato perfeito Victor eu não vou passar a sua pergunta para Wagner porque ele já falou sobre isso no início da live você volta lá para diferenciar uma projeção de um sono ele já falou sobre isso eu vou passar uma experiência interessante aqui de Pedro Benigno pode ter ressonância aí na experiência de várias pessoas ele diz que durante o sono quando dorme com a barriga para cima ele tem alguma experiência ainda não sei o que é minha companheira indicou a live para eu conseguir entender um pouco melhor e tal normalmente eu entendo que estou dormindo e não consigo acordar fico muito tempo tentando sair e me sinto muito cansado não é normal ficar cansado não ele está fazendo o que é errado aí ele consegue está fazendo o que é errado olha olha aqui o que ele está passando a pessoa deitada de barriga para cima é uma das imagens de um dos meus livros o viagem espiritual o que acontece a pessoa de barriga para cima isso pode acontecer de lado de bruxos mas a posição que mais acontece a pessoa desperta e não consegue se mexer Adriano a paralisia noturna a catalepsia projetiva essa paralisia não é muscular é um estado alterado de consciência que antecede a saída do corpo ela está com a corda paralisada ela tenta se mexer não consegue tenta gritar não consegue tenta abrir os olhos não consegue ela tenta ir para cima e não consegue ela está presa aí alguém fala estuda um negócio de projeção astral porque você pode sair do corpo com a paralisia aí a pessoa estuda e fala agora estou paralisada agora eu vou não vai por causa da ansiedade ela está fazendo errada ela está forçando na hora da paralisia relaxa se entrega nela e pensa calmamente na flutuação lembra aquelas brincadeiras de infância Adriano a pessoa pegava um canudinho a criança numa água com sabão e fazia uma bolha de sabão soprando então imagina a bolha de sabão sendo formada ela lentamente de repente ela se solta flutuando no ar a pessoa tem que se soltar igual a bolha de sabão se soltaria do canudinho da criança não é forçar simplesmente se entregar e calmamente flutuar pode-se pulsar luz no chakra da testa para a aura dilatar ele está tendo paralisia noturna catalepsia projetiva ou catalepsia astral tanto faz mas ele está forçando seja para se mexer ou seja para ir para cima vai dar essa sensação de compressão o ideal dá uma lidinha no livro Viagem Espiritual da editora Luz da Serra que ele tem 58 imagens coloridas das saídas do corpo para ele pode ajudar porque tem partes falando disso que ele está sentindo estuda mais o tema não avança sem aprofundar nenhuma área boa quando a pessoa não sabe direito o que vai fazer exatamente perfeito o pessoal já tinha me pedido para trazer esse assunto aqui disse olha eu não trabalho com projeção eu tenho que trazer alguém que conheça do assunto profundamente para poder discutir o tema aqui com vocês o Juliano Lima diz que está estudando contigo aprendendo a fazer projeção astral seguindo as técnicas só que a esposa dele conta para que sair do corpo ele está pedindo não consegue responder a ela olha a saída ela apresenta várias possibilidades por exemplo a gente está 7, 8 horas dormindo está inerte para o plano físico então se a pessoa experimenta uma saída do corpo durante o sono ou num estado meditativo ela entra em outro plano chamado plano extrafísico onde tem consciências extrafísicas que ela pode se relacionar se essas consciências são elevadas o que uma consciência elevada vai fazer passar conhecimento superior que não tem aqui então é possível aprender fora do corpo enquanto o corpo dorme segundo é possível captar energias superiores ou ideias superiores em outros planos que não seja aqui é possível alguém energizar a outra pessoa que está mal desencarnou está mal se aplica um passe do lado de lá ela passa para o lado de lá um curador fora do corpo então as possibilidades são enormes existe um tempo extrafísico e na verdade existem milhares tem um tempo extrafísico de um dos mentores que trabalha comigo esse tempo é uma biblioteca extrafísica o Adriano feita para pessoas que saem do corpo durante o sono as pessoas que afluem até essa biblioteca que tem uma forma piramidal num lugar avançado do plano espiritual elas estudam algo lá retorna para o corpo e não lembra de ter estado lá mas no outro dia está cheia de ideia nova que é o que ela estudou do lado de lá dá uma olhada nesse tipo de coisa que vantagem e outra a pessoa saindo do corpo ela percebe que ela não é o corpo isso mata o medo da morte a morte como um conceito e ela ao encontrar alguém que desencarnou que ela conheceu ela vê que a pessoa está viva e a mesma pessoa só está fora do corpo então tira o medo da morte amplia a consciência busca conhecimento e tudo isso em horas que o corpo estaria dormindo e nada disso é para tirar a pessoa da vigília porque durante o dia ela vai ter que trabalhar cuidar da família crescer melhorar nós estamos falando da hora que ela botou a cabeça no travesseiro muda a configuração a possibilidade de outro plano sem tirar ela do pé no chão do dia a dia então é um estudo que melhora muito a pessoa desde que ela não faça isso só com a mente tem que ter coração não pode ser só pesquisadora e outra coisa para falar o projetor é mais importante que o pesquisador porque o projetor tem a experiência prática agora muitos projetores ao não pesquisar não entendem a própria experiência então de um lado eu tenho pesquisador que não tem experiência e fala do tema do outro lado alguém que tem experiência e não estuda quais são então os melhores autores o que juntaram prática e pesquisa numa coisa só que são os grandes autores que eu citei aí vários deles juntaram a prática com a pesquisa e somaram uniram mente e coração numa coisa só e o erro de todo mundo estudar isso só com a mente sabe aqueles pesquisadores chatos que tem em todas as áreas deixa eu dar um exemplo lembra na faculdade ou na escola o Adriano determinado professor que você sabia que ele sabia muito mas ele não tinha didático e não sabia comunicar você fala a aula dele é chata pra caramba ele é chato maçante sabe muito e ele é chato não tinha isso existem pesquisadores chatos em todas as áreas nas saídas do corpo também então o que acontece você quando encontra um pesquisador que é projetor você vai ver que ele tem vivacidade no que fala tá falando do que vive e ao mesmo tempo tá pesquisando muito pra entender e você só pode explicar pro outro o que você passa então o ideal é o somatório de teoria e prática teática somar uma com a outra e avançar agora eu tenho visto muito pesquisador arrogante pra caramba sem ter projeção prática e achando que sabe muito né e isso não é verdadeiro e tenho visto por outro lado pessoas que tem saídas do corpo projetores e projetoras morrendo de medo de uma capacidade natural que eles não estudaram quer dizer são dois duas extremos quando você encaixa no meio um estudo sério e tendo prática disso você fala daquilo com segurança é a tua área de ação é a tua praia e isso é que eu falo pras pessoas estuda de tudo não fecha pacote nem com o que eu tô falando aqui soma tudo ninguém sabe tudo muito menos eu não existe bambambam essas áreas existem pessoas que aprofundaram e estas muitas vezes reencarnam pra fazer isso Adriano e a responsabilidade é enorme porque é o esclarecimento que ela vai levar só que esclarecimento não é só de um jeito não é só a parte técnica envolve um monte de outras coisas junto pra que você não seja pesquisador ou pesquisador chato ou projetor ignorante junta as duas coisas estuda isso de forma séria soma tudo e melhora o seu caráter com isso e nada de ficar dando palpite no trabalho dos outros porque quando você presta atenção nos outros você não presta atenção no seu trabalho perfeito tem uma amiga aqui do Rio de Janeiro nós já estamos com uma hora e 26 é contigo não é comigo não o limite é contigo aí a gente para já está pronto então vamos mais 10 minutos hein pessoal então não vou poder mandar essas perguntas mas Carla a minha amiga lá do Rio de Janeiro ela tem algumas experiências ela é uma pessoa que se fizer um curso creio que vai se projetar facilmente mas tem alguns medos e etc então a pergunta mas podemos ficar paralisados na projeção e voltar com algum dano psíquico? não nada nada disso eu tenho essa paralisia tive centenas delas ao longo dos anos não causa nada é medo da pessoa pesquisa mais o tema tem um livro que foi o primeiro a falar de paralisia o livro se chama Projeção do Corpo Astral Editora Pensamento de autoria de Silva Joseph Muldon e Hilli Ward Carrington Editora Pensamento o livro está esgotado só acho em Cebos Projeção do Corpo Astral Editora Pensamento ali o projetor Silva Muldon em 1929 no Kansas nos Estados Unidos botou um capítulo contando sobre paralisia que ele chamava de catalepsia astral Adriano que era acordar paralisado e na volta você pode encaixar no corpo e continuar paralisado é um estado alterado não tem perigo nenhum posteriormente outros autores chamaram a catalepsia astral de catalepsia projetiva ou paralisia noturna mas o primeiro a falar em detalhes foi Silva Joseph Muldon em 1929 no livro Projeção do Corpo Astral deixa eu me dar um exemplo Adriano eu estou aqui com o meu braço por exemplo estende a tua mão para cá para eu ver põe tua mão vamos supor que você está dormindo Adriano sua mão está aqui se você acordou paralisado não consegue se mexer se eu chegasse naquele momento e pegasse no seu braço a musculatura estaria dura ou estaria normal? a tendência é a creio eu é que ela estivesse um pouco mais rígida não aí é que está é o contrário? é o contrário vamos dar um exemplo uma pessoa tomou uma picada de um inseto e aí deu uma reação alérgica e ela cai dura no chão não consegue se mexer se você não der assistência rápida ela vai morrer de parada cardiorrespiratória se você botar a mão no abdômen está dura a mão no braço está dura então isto é uma catalepsia por um motivo físico ou seja a toxina de um inseto causando a reação alérgica e a paralisia se eu botar a mão está tudo endurecido agora você está deitado desperta no meio do sono suas ondas cerebrais estão lá embaixo elas não estão na vigília e você não consegue se mexer se eu chegar e botar a mão no teu braço está mole não está duro porque não é uma paralisia física Adriana é um estado alterado de consciência uma mudança de fase da percepção do corpo físico para o corpo astral que está se soltando como a pessoa não sabe disso ela se assusta isso acelera o batimento cardíaco e o corpo astral que estava saindo encaixa ela tem o tranco e volta ao normal como a taquicardia por causa da adrenalina eu pude aprofundar isso bastante por ter tido a vida toda essas paralisias não causa dano nenhum e a pessoa pode ter também Adriana um segundo tipo de paralisia por exemplo ela acorda paralisada aí ela sai do corpo e se vê paralisada fora do corpo porque ela está dentro do campo energético ainda e a atração energética do corpo é grande ela não consegue se mexer quando ela ultrapassa 3, 4 metros para fora da aura o movimento retorna então tem uma catalepsia intrafísica e uma catalepsia extrafísica eu pude estudar e aprofundar isso anos e anos de experiência com essa paralisia não tem o perigo que muita gente vem falando aliás a internet está cheia de informação confusa filtre em tudo por favor tudo que lê tudo que escutar tudo que sentir filtra com bom senso para evitar viajada na maionese astral porque muita gente até na boa intenção passou informação equivocada e por que eu falo isso? visão de conjunto Adriano não é o que eu acho é o que a literatura do tema centenas de livros sobre o tema mostram de visão de conjunto tem muita informação confusa espalhada na internet com certeza em todas as áreas e essa não é diferente por isso que eu recomendo a vocês que sigam o Instagram do professor Wagner está aqui na descrição do vídeo eu vou botar o site também do Instituto e do canal para vocês acompanharem aqui no YouTube também ele tem um trabalho excelente e eu vou tentar um contato com o Saulo Calderon já tentei acho que ele não viu a mensagem vou tentar trazer ele aqui eu vou mandar um WhatsApp para o Saulo com o WhatsApp da Van para ele entrar em contato para você fazer uma live com ele o Saulo é muito bacana ele é super legal eu imaginei que você fosse amigo um amigão conheço o Saulo desde a década de 90 a gente tem uma amizade muito forte o Saulo tem o jeitão dele maravilhoso humano de passar informação é um dos grandes caras da saída do corpo no Brasil incrível a gente pega às vezes pesquisadores que não tem o status do Saulo ou a maneira como ele alcança as pessoas é o que eu falo não adianta ficar prendendo numa linha só e achando que só tem craque ali muitas vezes tem craque jogando em outro time jogando melhor inclusive a forma que ele fala é muito engraçada eu estava ali e aí eu vi não sei o que ele tem assim um jeitão todo descontraído Adriano olha o Rama aqui olha quem queria dar oi para o Adriano que bom que bom então pessoal olha assim foi fantástico receber o professor Wagner Bois aqui eu sabia que ia ser uma transmissão muito especial convido vocês que não conheciam o canal e que vieram aqui para escutar a palestra que se inscrevam tem muita coisa interessante aqui o conteúdo que a gente vem trabalhando é muito bom pretendo voltar com esse tema de projeção astral pretendo também numa segunda oportunidade de ter o professor de volta aqui conosco a gente combina mais para frente uma outra live vai ser muito legal eu vou te falando em pesquisador nós vamos trazer um pesquisador muito interessante aqui que é o doutor Paulo César Frutuoso é meu amigo Paulo César Frutuoso é amigo seu também você é amigo é médico a gente já participou nós participamos há dois anos de um congresso nos Estados Unidos em Houston no Texas eu fui como um dos palestrantes e o Paulo também o Paulo é médico é espírito um ser humano formidável um homem íntegro que vai passar um monte de coisa para vocês quando você fizer a live com ele diga que eu mandei um grande abraço para ele é um pesquisador excepcional e um homem íntegro muito bom com certeza com certeza então agradeço profundamente sua presença aqui passo a palavra tão somente para que você se despeça das pessoas e a gente encerre esse encontro tão luminoso legal o recado final é somente reafirmar isso mente aberta pessoal estuda de tudo filtra tudo sabe faz o seu jeito e arranja uma forma de melhorar você enquanto ser humano porque se estudar tudo isso e não melhorar você vai ser um problema sério porque o conhecimento somente ele pode prender você na gaiola da arrogância porque você não tem abertura para se comunicar com os outros então é muito importante que a gente aproveite o melhor lado de todos some com o nosso melhor lado e aí a gente faz a caminhada da gente e se essa caminhada está legal a caminhada dos outros não te importa porque você sabe que a sua caminhada está sólida está tranquila naquilo que você escolheu fazer e o que você escolheu fazer a responsabilidade disso é sua e dos mentores dos amparadores que trabalham com você não é com ninguém aqui de baixo opinião de fulano ou cicrano o compromisso da gente é com um plano extra físico para o qual nós vamos voltar uma hora Adriano e que a gente possa voltar e encarar os mentores sem vergonha sem temor porque você cumpriu o que você veio fazer entre acerto e defeito você se esforçou não teve medo de se expor batalhou naquilo que você acreditava lutou por objetivo que você acreditava e esse objetivo não pertence nem a nenhuma religião nenhum instituto nenhum grupo pertence a você que desceu para fazer sua experiência e aí está o gatinho do Adriano nosso mascote aqui o Joaquim veio deixar um beijo para o professor Wagner e para todos vocês muito obrigado muita paz a todos e que nós sigamos no caminho obrigado a todo mundo viu gente obrigado Adriano a Van que está aqui convidou obrigado a todo mundo que está assistindo obrigado a todos vocês a todos vocês obrigado a todos vocês a todos vocês